Olá, amores, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao canal Estilo Rosa. Bom, meninas, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu estou usando nos meus cabelos. Muitas pessoas estão pedindo esse tipo de vídeo aqui pro canal e eu resolvi vir aqui compartilhar, mostrar pra vocês os meus produtos que eu estou mais usando nos meus cabelos. Bom, meninas, eu invisto muito em produtos de beleza, principalmente produtos para os cabelos, tá? São produtos assim que eu estou usando bastante agora nesses meses e mais pra frente, meninas, eu vou fazer vídeos os favoritos de cada mês, tá? Por quê? Porque se eu for mostrar todos os produtos que realmente eu estou usando, vai ficar um vídeo muito longo. Então, cada mês eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu estou mais usando, como shampoo, condicionador, máscara, perfume, maquiagem, paleta. Eu creio que vai ficar muito mais dinâmico o vídeo. Bom, meninas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe meu like e se inscreva aqui no canal, porque assim vocês vão receber vídeos de primeira mão. Bom, meus amores, eu vou começar pelo shampoo que eu estou usando bastante, tá? Eu estou usando o meu queridinho, que é da Trecimê, Reconstrução e Força. Tem resenha aqui no meu canal, tá? Desse produto. Meninas, ele está mais ou menos aqui. Ele está acabando esse produto, mas eu estou usando ele muito. Ele é muito rendável. Faz muito tempo que eu comprei esse produto aqui. E eu gosto muito dele. Ele deixa o meu cabelo bem macio, bem cheiroso e bem lisinho. Então, eu gosto bastante desse produto. Eu estou usando muito. Eu estou usando esse shampoo. Eu estou usando esse Palmolive Naturals, sem sal. Eu e meu esposo que usa esse shampoo aqui. Meninas, esse shampoo é bem barato. Vocês podem encontrar ele por 5, 6 reais. Ele é bem baratinho. Eu gosto muito do cheirinho dele. Ele é neutro, né? Mas, assim, ele é um amarelinho bem clarinho. E eu gosto muito desse shampoo, meninas. Eu estou usando bastante esse aqui também. Estou usando muito. Que ele está também aqui, ó. Esse da Gold, Compridos e Fortes, Max Queratina, da Nieli Gold. Meus amores, eu estou usando muito esse produtinho aqui. Esse shampoo, ele é muito gostoso. Ele tem um cheiro de abacaxi. Ah, ele é uma delícia esse shampoo. Bom, meninas, eu comprei outros produtos, né? E estou até esperando chegar pra testar. Tanto que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprei. Eu comprei um shampoo bem grandão. Um verde. Nossa, eu já estou usando. Mas, esses aqui, também, eu não estou deixando de usar sempre, sabe, meninas? Sempre eu uso. Eu sempre uso, assim, quando eu vou lavar o cabelo. Eu estou lavando o meu cabelo. Eu estou demorando mais, porque eu estou fazendo escova. Mas, quando eu lavo, eu fico intercalando. Entre o preto, entre esse, entre esse. E agora, entrou mais um, né? Pra coleção de shampoo. Bom, meninas, todos os produtos aqui que eu estou mostrando, eu uso, tá? Tanto que, como eu mostrei pra vocês, ó, está tudo acabando. Esse aqui, ó, está aqui. E esse aqui é eu e meu esposo que usam. De condicionador, eu estou usando só dois, tá? Eu estou usando esse da Trescime, que ele é muito bom. Que é o mesmo de reconstrução e força. Estou gostando bastante desse condicionador aqui. Meninas, eu tenho bastante condicionador, viu? Bastante mesmo. E também estou usando esse Neutrox, hidratação poderosa clássico. Ele também está acabando, tá, meninas? Então, eu estou usando bastante também como condicionador. Bom, meninas, é, máscaras, máscaras de hidratação. Estou usando algumas aqui que eu vou mostrar pra vocês. A primeira que eu estou usando é essa aqui, óleo de coco da Novex. Que eu também tenho o shampoo e condicionador. Mais pra frente, eu vou trazer a resenha dos três, tá, meus amores? Que eu não tenho aqui no meu canal. Meninas, é um cheirinho muito gostoso, ó. É uma máscara branquinha. Eu estou usando bastante essa da Novex. Pra fazer uma reconstrução, meninas, eu estou usando da Forever List, tá? Alto impacto. Meninas, se vocês quiserem resenha de alguma máscara que eu mostrar aqui, vocês deixam nos comentários, tá? Então, assim, essa máscara eu faço mais uma reconstrução, tá? Então, eu uso ela de 15 em 15 dias porque ela é bem potente. Olha só, tá bem usada, como vocês podem ver. É uma delícia. Então, eu tô fazendo muito reconstrução só com essa máscara que eu tô usando bastante ela. E ela é muito boa. Ela tem óleo de argã, óleo de coco e manteiga de karité. Boa, meus amores? Pra matizar os meus cabelos, eu estou usando, como eu já mostrei pra vocês, essa da Salon Line Maionese Matizadora. É a única que eu tenho que eu estou matizando meu cabelo, tá? Então, assim... É... Eu tô usando bastante e sempre uso essa máscara porque eu creio que ela faz um efeito bem bom mesmo nos cabelos loiros. E é... É minha... Uma das minhas queridinhas, né? E eu tô usando bastante agora, nesses meses agora. Bom, meninas, pra fazer... Hidratação, eu tô usando as minhas... Eu tô usando essa... Desmaia Cabelo, que também é uma das minhas queridinhas, tá? Da Forever Liz. Meninas, com essa que eu tô fazendo minha hidratação, eu tô intercalando entre essa e essa aqui de óleo de coco, tá? Mas essa aqui é uma delícia, meu cabelo fica desmaiado, fica muito gostoso. Então, hidratação, eu tô fazendo bastante com essa aqui também, tá? Que tem 950 gramas. Meninas, essas máscaras eu paguei bem cara. Essa aqui eu paguei 115 e essa aqui 100 reais. Agora, eu não sei quanto que tá, tá? No site da Forever Liz. Tanto que eu comprei algumas máscaras da Forever Liz, tá? Pra chegar, mas eu nem olhei a desmaia, nem a alto impacto. Mas, eu creio que esteja um pouco mais em conta do que quando eu comprei, né? Bom, meninas, pra fazer uma nutrição, eu estou usando, estou fazendo com essa da Haskell. Então, força e nutrição para cabelos frágil, máscara de hidratação. Ela é de tutano e mais de pantenol. Bom, meninas, eu tô fazendo a minha nutrição com essa máscara aqui, tá? Foi indicado pela uma cabeleireira. Olha aqui, ó. Tenho usado ela bastante amanhã mesmo. Eu vou usar ela. Então, eu tô gostando muito. Se vocês quiserem resenha, eu vou repetir aqui mais uma vez. Deixem aqui nos comentários. Bom, meus amores. Pra creme para pentear, eu não uso muito creme para pentear. Porque eu tô em outra pegada. Eu tô fazendo mais escova. Mas eu uso, tá? Um pouquinho, assim, eu passo um pouquinho. Eu tô usando, continuo usando essa da Gold, da Nelly Gold, Reconstrução Profunda. Que é muito bom esse creme de pentear. Pra passar olhinho, pra passar nas pontas, eu estou usando o meu queridinho da Divas Techniques da Avon. De Argan e Camélia. Que tá no finzinho, tá aqui, ó. Não deixo de usar esse produto. Esse produto é muito bom. Pra fazer uma humectação, pra passar pra você fazer uma nutrição. Ou pra fazer uma humectação com óleo. Eu gosto muito de usar óleo de semente de uva. Como eu já falei pra vocês, que é muito bom. Eu tô usando esse aqui, tá? Eu tô usando ele. Eu passo, assim, um pouquinho. Tanto que hoje eu passei um pouquinho no meu cabelo. Por isso que ele tá bem pesado, como vocês podem ver aí. Porque eu passei no meu cabelo. De protetor térmico, eu tô usando dois, tá? Eu tô usando esse da Avon Techniques. Tratamento cosmético, sete benefícios. Estou usando esse da Aquaflora. Que ele é feito liso, tá? Pra fazer escova e tal. Ele tem proteção térmica com filtro solar. Esse aqui eu paguei 28 reais, 30 reais. Coisa assim, meninas. Eu não lembro mais. E eu tô usando esse aqui pra finalizar o meu cabelo. Bom, meninas. Esses foram meus produtinhos de cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo no coração de todas. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.